Um motociclista de 21 anos, ele morreu depois de perder o controle da direção da moto e bater no guardrail, que é aquela defensa metálica, né? Aquela proteção. O acidente que vitimou o Maicon Henrique de Araújo, Brasil, foi registrado no viaduto Mr. Simpson, também conhecido como viaduto Tocinópolis em Governador Vardares. Pensa no viaduto perigoso, gente. Pensa no viaduto perigoso, gente. O sargento Joviano Martina participou da ocorrência e vai contar detalhes. Põe o meu amigo Martina para falar para a gente aí. Segunda informação que me repassou, o condutor da motocicleta perdeu o controle da moto, vindo bater no guardrail, vindo cair ao solo. Infelizmente, o condutor dessa motocicleta veio a óbito. Eu acredito que foi uma fatalidade, né? E o acidente acontece, eu acredito que não deveria acontecer. Mas o trabalho da Polícia Militar continua, a gente vai fazer a ocorrência e deixar agora a cargo da Polícia Civil tomar as demais providências. Uma vez que eu não estava começando aqui na TV, outra diretora que tinha aqui me criticou, falou assim, você não pode dar uma opinião quando você não é perito. Mas como eu sou usuário da via, sou habilitado, circulo, vou e volto, eu tenho minhas críticas e minhas percepções. Você passa ali na frente do shopping, vai fazendo uma curva assim, né? Chega lá, você faz outra curva pra entrar no viaduto. Na hora que faz o viaduto, por que não faz o trem reto, hein, rapaz? Já não desapropriou aqui? Por que que não desapropria o resto? Por que que tem que deixar aquela faixa lá no meio? Por que que tem que ser assim? Aí você sai da 7 de setembro, passa na frente do shopping, dá uma volta pra cá, volta pra cá, depois você curva de uma vez dentro do viaduto. Não é o primeiro acidente ali, não. Nem será o último. Meu primo Pedro, Pedrão lá do Carapina, arrebentou todo nessa curva aí. Aí, mais um acidente fatal. É.